Queridos amigos e irmãos, celebramos o trigésimo terceiro domingo do tempo comum. O evangelho que é proclamado neste domingo é a passagem de Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Jesus disse, Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O Senhor lhe disse, Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O Senhor lhe disse, Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim, chegou aquele que havia recebido um só talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu, Servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não plantei e que ajuntas onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o Senhor ordenou, Tirai dele o talento e dai àquele que tendeis, pois a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estamos quase no fim do ano litúrgico de Mateus. E a parábola dos talentos que acabamos de ouvir nos diz como deve ser a nossa espera. Deve ser feita de risco, ousadia, coragem, desafio, criatividade e responsabilidade. A fé não nos é confiada como uma barra de ouro que se trata de manter em um cofre, mas como um dom a ser valorizado e a fazer frutificar. A fé deve ser imaginativa e criativa. O oposto da preguiça e do conservadorismo. Mas como entender, como interpretar e atualizar a parábola dos talentos do Evangelho deste domingo? Antes de tudo, não devemos confundir os talentos do Evangelho com as qualidades ou talentos que possuímos. O homem que faz uma viagem é o Cristo ressuscitado. Então nele confia aos seus servos, aos seus discípulos, todos os seus bens, os seus talentos. Um talento, naquele tempo, equivalia a 15 ou 20 anos de salário de um operário. Uma barra de ouro. É uma quantidade enorme que é confiada aos servos de acordo com sua capacidade para que possam fazê-los frutificar. Portanto, cada um recebe uma quantia diferente dos outros. No entanto, não há discriminação, pois a cada qual recebe de acordo com a própria capacidade. Isto quer dizer a capacidade de fazê-los render, de investi-los, de multiplicá-los. Portanto, há um risco de perder o que é confiado aos servos. Mas qual é a relação entre o talento e a fé? Esses talentos são como a fé. A fé não desgasta quando é usada. A fé morre quando é enterrada, quando é escondida na terra, se a quisermos guardá-la para nós mesmos. Não se pode ter fé como se tem dinheiro, pois a fé não é ter, é ser. A fé é viver. Esta não é uma segurança, é um risco que o filósofo Pascal chamava de aposta. A fé é um investimento de alto risco. A soma confiada aos servos é indelossímil, de onde a confiança absoluta do Senhor em seus servos. Esta é uma confiança incondicional. Além disso, quando o Senhor volta e pede contas, não é para retomar o que ele tinha confiado antes, pois deixa isso aos seus servos, não somente os juros, mas também o capital de bens confiados. Ele deixa isso com eles e lhes promete mais. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. A mesma sentença é aplicada aos dois servos, mesmo que não tenham recebido a mesma quantidade de bens. Este não é, portanto, um empréstimo do Senhor. É um dom de onde a sua grande generosidade e a sua liberdade. Ao terceiro servo o Senhor quis confiar-lhe um talento e ele o recusou, foi enterrá-lo por medo de perdê-lo. Para este servo o talento pertence ao Senhor. Ele não o recebeu como um dom, mas como um bem a ser investido. E é por isso que este terceiro servo se condena a si mesmo. Ele devolve o talento ao Senhor porque nunca o aceitou. Então, o Senhor tira tudo dele, tudo o que o servo nunca teve, nunca recebeu e aceitou. Novamente, vemos muito bem que o dinheiro do Senhor também pertence aos servos que sabem fazê-lo frutificar. Em outras palavras, a fé que investimos se multiplica. Ser crente é testemunhar e pelo testemunho dar um gostinho para os outros crerem. É assim que nós fazemos os bens do reino frutificar. Mas, se Deus é para você um homem severo, ambicioso, que mete medo, então você não tomará nenhuma iniciativa. e o que lhe será dado permanecerá improdutivo e ainda lhe será tirado. Quanto maior a minha fé em um Deus magnânimo, mais rica é a minha capacidade de criar e produzir. Se eu duvido do amor de Deus, eu me torno incapaz de amar a mim mesmo. Deus dá muito a todos. Se não tivermos nada, será que não foi porque o presente retornou a Deus pelo fato de não ter sido acolhido como um dom para fazer frutificar? O que diz para nós a parábola deste domingo? Como discípulos de Cristo, somos responsáveis pela fé e pela esperança que nos são confiadas. Isto significa que devemos investir para construir sobre a fé e a esperança. O que significa assumir riscos e enfrentar novos desafios. Se a nossa reação é de medo e de negação de ousar novas aventuras, novos caminhos, ainda inexplorados, podemos ser tratados como o terceiro servo da parábola. Quanto a este servo inútil, joga-no lá fora, na escuridão, aí haverá choro, erangelo de dentes. Podemos pensar que o senhor da parábola é muito severo. por que não dar uma chance a esse terceiro servo? Por que tomar o seu talento e jogá-lo fora? Na verdade, o talento não é tomado. É o próprio servo que o devolve porque nunca o recebeu. Deus não condena quem está errado porque o seu amor é mais forte que os nossos erros. no entanto, o seu amor é impotente diante daqueles que têm medo, que fogem e que enterram seus talentos na terra. Ter medo de Deus é lhe fechar a porta e se desesperar. Ter medo de Deus é morrer aos poucos. Você não acha que isso se parece muito às vezes com nossas atitudes hoje? O que Cristo nos quer fazer entender é que nós não devemos ter medo da nossa fé. A fé ousa o que nunca acreditamos ser possível. Acreditar é ousar. O medo vem da ideia que temos de Deus. Se Deus é para nós um Senhor severo e implacável, um juiz exigente, só podemos viver com medo. mas se Ele é o Deus de Jesus Cristo, o Pai amado, que provoca uma confiança ilimitada, Ele não nos reprovará por ter perdido o nosso talento desde que nós tenhamos arriscado. O terceiro servo é condenado sem ter cometido nenhuma ação má. o seu único erro consiste em não fazer nada. Não arrisca o seu talento, não o faz frutificar, conserva-o intacto num local seguro. E a mensagem de Jesus é clara. Não a fé enterrada debaixo do conformismo, mas sim ao trabalho comprometido em abrir caminhos para o reino de Deus. O grande pecado dos seguidores de Jesus pode ser sempre o de não nos arriscarmos a segui-lo de forma criativa. Senhor, a vida que nos destes é o tempo que Tu nos destes para fazer frutificar nossos talentos na edificação de um mundo novo. Tu nos comunicas a vida divina, convida-nos à Tua mesa e enche-nos de bens. Na Eucaristia Tu renovas o dom que fortalece o nosso compromisso na edificação do Teu reino. Fazes que, alimentados pelo pão da vida que és Tu, possamos usar bem dos dões que nos destes, esperar vigilantes e operosos a Tua vinda, na esperança de sentir-nos chamados servos bons e fiéis e assim entrar na alegria do Teu reino. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.